Passamos, então, ao próximo vereador inscrito no pequeno expediente, Partido dos Trabalhadores, vereadora professora Josete, com a palavra, cinco minutos. Bom dia a todos e todas, vereadoras, vereadores, servidores da casa, demais presentes, população que nos acompanha pelas redes sociais. Eu acredito que os debates nessa casa precisam tomar um outro tom, inclusive priorizar a discussão das políticas públicas no município de Curitiba, a busca contínua da fiscalização dos atos do Executivo e a discussão de projetos relevantes para o cidadão e a cidadã curitibanos. No entanto, quando vereadoras e vereadores sobem a essa tribuna e trazem um debate, muitas vezes não qualificado, não pautado, inclusive, na verdade, isso nos remete a subir aqui à tribuna e trazer a versão que é correta. Então, ontem, nós tivemos aqui na tribuna a vereadora Amália, que trouxe alguns dados que nós precisamos corrigir. Primeiro, a autoria do projeto que trata da criação de normas, depois eu vou ler a emenda na sua totalidade, para que todos e todas tenham a informação adequada, ele é da autoria do senador Alessandro Vieira. Então, o autor é o senador Alessandro Vieira. O relator é que, equivocadamente, ontem foi colocado como autor da proposta. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer. Segundo, eu vou ler a emenda do projeto, só para que todos tenham a informação do que se trata. Estabelece normas relativas à transparência de redes sociais e de serviços de mensagens privadas, sobretudo no tocante. A responsabilidade dos provedores pelo combate à desinformação e pelo aumento da transparência na internet. A transparência em relação a conteúdos patrocinados e a atuação do poder público, bem como estabelece sanções para o descumprimento da lei. Então, esta é uma lei que visa proteger o cidadão e a cidadã, para que ele não seja vítima de fake news, que, infelizmente, se tornou uma prática cotidiana, diária e que só leva à desinformação. Então, é disso que se trata. Nesse sentido, eu acredito que nós, cidadãos e cidadãs, independente de ocuparmos um cargo no parlamento, no executivo, em algum setor do Estado brasileiro, em todos os níveis, qualquer que seja o cargo, a situação desse cidadão e cidadã, ele deve ter garantido a sua liberdade de expressão, desde que essa liberdade de expressão não trate de fatos que são fake news, que são mentiras e não levem incitação ao ódio e aos crimes. Então, vou trazer só um dado que é importante, acho que vários dos senhores e senhoras devem ter visto, mas sempre é bom a gente reforçar, que a partir daquela situação, num CMEI, num espaço de educação, que foi invadido por... não foi invadido aquele espaço por alguém que tirou a vida de crianças, foi invadido aquele espaço. Então, eu acredito que... Trinta segundos. Toda e qualquer ação. Então, só trazendo o dado, a partir daquela ação foi feito um mapeamento, encontrado 756 perfis com diferentes redes incitando o ódio e a violência. Então, acho que ninguém mais aqui quer ver criança morta, não quer ver mais nenhum tipo de discriminação que resulta em violência e em morte de pessoas inocentes, inclusive. Então, esse é o cenário. Obrigado, vereadora. Na sequência, a gente complementa com mais alguns dados. Obrigado, vereadora. Professora Josete... Obrigado, vereadora. Obrigado, vereadora. Obrigado, vereadora. Obrigado, vereadora. Obrigado.